Música Boa tarde a todos, estamos aqui com mais uma palestra A palestrante, a palestrante Mariana Santos Queria abordar assuntos à saúde da mulher no sistema prisional A Mariana é profissional da saúde, intensivista há 10 anos Graduando de enfermagem pela Universidade Ayanguera Unopar do 7º período Monitora em saúde da mulher e metodologia científica Palestrante no congresso Sobemfe, cuidado de enfermagem e lesões de perfeição Formada em relações interpessoais pela Universidade Federal Fluminense de Niterói A Mariana infelizmente teve um problema de saúde Aí ela não conseguiu participar ao vivo Mas ela deixou uma palestra gravada para todos acompanhar Boa tarde gente, me chamo Mariana Santos Sobre a doanda de enfermagem do 7º período da Universidade Unopar Faltam aí 3 períodos para eu poder concluir meus estudos Assim esperamos O meu trabalho de pesquisa é derivado do meu TCC1 Que eu fiz no período passado, no 6º período Eu falei um pouquinho sobre a saúde da mulher no sistema prisional O interesse pelo assunto se deu devido a uma palestra Eu era integrante do núcleo de pesquisa de espiritualidade da UF Onde uma das pesquisadoras, uma das doutorandas Elas estavam falando sobre a amamentação no cárcere E como eu era monitora da saúde da mulher No período passado Eu tive muita curiosidade em falar sobre o assunto Eu fiquei curiosa para poder falar sobre o assunto da saúde da mulher no sistema prisional E eu procurei e eu falei, Márcia, é um assunto que me interessa muito Eu gostaria muito de estar pesquisando como se configura a saúde da mulher no sistema prisional Gostaria de falar sobre os direitos da saúde dessas mulheres Gostaria de procurar saber se essas mulheres têm assistência básica de saúde Se essas mulheres têm consultas ginecológicas Se essas mulheres têm uma alimentação adequada E foram abertas as portas para mim Eu fiz uma pesquisa de uma revisão de literatura Mas também fiz uma pesquisa quântica, qualitativa Onde eu pude fazer uma entrevista com essas mulheres Além da revisão Além da revisão De literatura Eu pude fazer uma entrevista com essas mulheres Para poder fazer um relato de caso Que é onde eu apresentei na faculdade Eu tentei juntar tudo aqui Mas eu juntei mais Por questões do meu orientador Por questões de orientação do meu orientador mesmo Eu trouxe mais o levantamento De revisão literatura Não trouxe o meu relato de pesquisa de caso No relato de caso Não Vou falar um pouquinho aqui para vocês Este estudo tem como caráter descritivo E objetivou analisar publicações científicas Sobre o tema da saúde da mulher no sistema prisional Dando ênfase às dificuldades de existência nos sistemas em questão Graças ao aumento da população carcerária feminina Que motivou o agravamento geral das condições das detentas É mostrada também a importância da prevenção, promoção e assistência à saúde Como direitos constitucionalmente garantidos Trata-se de uma abordagem qualitativa Por meio de uma revisão integrativa da literatura O meu objeto de estudo foi a saúde da mulher no sistema prisional A minha pergunta norteadora foi Como se configura a saúde da mulher no sistema prisional A motivação da pesquisa, já falei para vocês Que se deu devido a uma palestra Onde despertou em mim o desejo de saber mais Como se configurava a saúde da mulher no sistema prisional Eu trouxe um pouquinho aqui da minha problematização De como se configura o sistema penitenciário Qual é a história do sistema penitenciário? Desde a época da monarquia, desde o século XIX Mais ou menos Que os regimes penitenciários Eles ocorriam devido a um desvio moral Tendo como objetivo A punição e a penalidade De separar o indivíduo da sociedade Devido a um comportamento indesejável Entendia-se que este desvio ocorria devido A falta de instrução e ignorância Isso foi uma pesquisa feita em 2015, tá gente? Apesar da monarquia Desse assunto de desvio Ele vir lá desde a época da monarquia No século XIX Em 2015 ainda foi feita uma pesquisa Onde as pessoas mantiveram O mesmo pensamento Desde a época da monarquia Nós então entendemos Que a finalidade da prisão Ela é privar a pessoa da liberdade Entretanto, a prisão Não vem sendo de forma corretiva E sim punitiva Vamos falar um pouquinho Sobre o espaço carcerário O espaço carcerário Além de ser um local de superlotação É um local insalubre O que predispõe aos presidiários A gravos da saúde Segundo a lei de execução penal A LEP No artigo 85 Deve haver compatibilidade Entre a estrutura física do presídio E a sua capacidade de lotação A superlotação no sistema penitenciário Impede que haja qualquer tipo De ressocialização E atendimento à população carcerária É porque não tem como vocês visualizarem aqui Mas eu botei uma foto ilustrativa Não pude usar a foto original Onde eu falei um pouquinho Sobre a superlotação do sistema penitenciário Onde as pessoas O local cerca de Caberia 40 pessoas Ele estava sendo superlotado Por 150 mulheres Um local completamente insalubre Saneamento básico Mínimo do mínimo E é isso, gente Bem difícil mesmo É uma questão Onde as mulheres Elas Tomam banho Uma na frente da outra As mulheres Elas fazem as suas necessidades Fisiológicas Uma na frente da outra É um espaço Mínimo do mínimo Do mínimo É um local Completamente Insalubre A agressão Essa mulher Já começa daí Onde eu não tenho O meu direito Nem de Guardar o meu corpo Tendo que expor A outra mulher Sem contar Que nem sempre São só mulheres Tá, gente Eu tinha o pensamento De que somente mulheres Trabalhavam No sistema penitenciário Feminino Mas eu cheguei lá E me deparei Com outra realidade A Política Nacional De Atenção Às Mulheres Em Situação De Privação De Liberdade Egressa No sistema prisional Que é o PENAMP Ele tem como Diretrizes E objetivos A prevenção De todo tipo De violência Contra a mulher Em situação Privada De liberdade A humanização Durante o período De cumprimento Da pena Garantindo o direito A saúde E educação Alimentação Atendimento Psicossocial Assistência religiosa Com respeito A liberdade De culto E crianças Compatibilidade De cargo horário Para estudo E trabalho Que possibilitem A remissão E atenção Específica A maternidade E a crianças Gente O que mais me chama A atenção aqui É essa questão Da atenção Específica A maternidade E a crianças Tem uma lei Que assegura Que essas mulheres Não podem ser Algemadas Durante o trabalho De parto Essas mulheres Elas têm o direito De amamentação Essas mulheres Elas têm o direito De conviver Com a criança E elas são Completamente Isentas disso Tá Eu cumprimentei A minha pesquisa Com a pesquisa Da Márcia E as mulheres Elas estavam amamentando Pela grade Pelo cárcere mesmo Sabe Botavam a mama Para fora E a criança Amamentava por ali Se amamentava por ali E gente É uma agressão Psicológica Tamanha Que essa mãe Não consegue olhar Nos olhos Do seu filho Essa mãe Não consegue segurar O seu filho Ela não consegue Ter esse vínculo Materno De forma segura E humanizada Se a gente for parar Para pensar De forma humanizada Essa mulher Ela não tem Um atendimento Humanizado Outra lei Que eu trouxe aqui Eu trouxe algumas leis Que asseguram Essas mulheres Que são O Plano Nacional O Plano de Saúde Do Sistema Penitenciário Que é o PNSSP Nós temos A Política Nacional De Atenção às Mulheres Em Situação De Privação De Liberdade Egressas No Sistema Prisional Que é o PNAMP Nós temos A Lei de Execução Penal Que é a LEP Nós temos O Sistema Único De Saúde E nós temos Também o Programa De Assistência Integral À Saúde da Mulher Que é o PASME O PASME É o primeiro Programa De Atenção à Saúde Da Mulher Que foi fundado Em 1984 Se nós formos Parar Para analisar Aqui Nós tivemos A Constituição Federal Somente em 1988 Então Essas leis Que asseguram Essas mulheres No Sistema Penitenciário Elas vêm Bem desde lá de trás E ainda causam Essa distorção Até hoje São leis Que não são Cumpridas Né O primeiro Programa Específico De Atenção À Saúde Da Mulher Foi criado Em 1984 O Programa De Assistência Integral À Saúde Da Mulher Que é o PASME Em 2004 O PASME Passou a ser Designado Como Política Nacional De Atenção Integral À Saúde Da Mulher Então De PASME Ele passou A ser PASME Com o objetivo De ampliar E assistencializar Populações Ainda inviabilizadas Dentre elas Mulheres Presidiárias Aí vem aqui Em 1988 Através Da Constituição Federal O artigo 196 Ficou assegurado Como A saúde Como um direito De todos E dever Do Estado Testemunico De saúde A política Pública Em saúde Voltada Para Sistema Prisional Foi estabelecido Pela lei De execução Penal Que ela é Em 1984 Onde foi previsto Atendimento Médico Para pessoas Privadas De liberdade Gente Vamos parar Para falar Que são Um pouquinho Eu ainda Vou falar Sobre algumas Doenças Mas Chegou Para mim Aqui No ano Passado A situação De uma Detenta Que ela Morreu Com Periocardite Uma doença De causa Tratável Eu estou Até levantando Uma pesquisa Agora Sobre Cuidados Paliativos No cárcere Mas está sendo Muito difícil Porque São mulheres Com pouca Visibilidade São É uma área Defasada De pesquisa São poucas pessoas Que se interessam A pesquisar Pelo assunto A saúde Da mulher No sistema Prisional Foi bem difícil Fazer um levantamento De dados Porque poucas pessoas Tinham pesquisado Sobre o assunto E o que nós Temos observado Nessas pesquisas Do ano passado Para cá É que essas mulheres Em situações De liberdade Elas têm morrido Por causa De doenças De causas Tratáveis Nós vamos Falar mais lá na frente Que é uma população Com maior índice De STs Infecções Sexualmente Transmissíveis É um dado Absurdamente Diferente Dos homens Para as mulheres Onde nós achávamos Que nos homens Seria um caso Muito mais Agravado Muito mais Boom Mas não As mulheres Elas são Elas estão Mais infectadas Do que os homens Segundo a lei 8080 Sistema Único de Saúde SUS Estabelece Que haja Universalidade De acesso A serviços De saúde E igualdade Da assistência Em saúde Sem distinção E preconceito De qualquer espécie Ou seja É uma lei Desde 1990 Nós falamos Que o Penasme Foi lá Em 1984 Olha como É um processo Um pouco Um pouco Lento Se a gente For parar Para poder pensar Baseado no SUS Foi criado O Plano Nacional De Saúde Do Sistema Penitenciário Que é o PNSSP Garantindo a inclusão Penitenciária No SUS Respeitando os preceitos De cidadania E direitos humanos Tendo em vista Que as mulheres carcerárias E pessoas privadas De liberdade Se encontram Em situações difíceis Nas prisões Devido ao local Insalubre E precariedade Dos espaços físicos Aquilo que nós falamos Lá no início São pessoas Que estão Num metro quadrado Onde caberia 30, 40 pessoas E nós temos Uma superlotação De cela Com 150 mulheres Fazendo suas necessidades Fisiológicas Tudo Expostas Umas a outra Em decorrência Aos fatores de risco Estima-se Que grande parte Desta população Esteja exposta A significativos Catos de infecções Sexualmente transmissíveis As ISTs Tuberculose Pneumonias Demartoses Transtornos psíquicos Além dos problemas Relevantes Comuns Na população brasileira Como hipertensão Arterial E diabetes méritos Ou seja Doenças De causas Tratáveis A equipe de saúde Que realiza Atendimento Em presídios É composta Por médico Enfermeiro Cirurgião Intimistas Psicólogo Assistente social E auxiliar de enfermagem E suas ações São voltadas Para promoção Prevenção E tratamento De agravos As ações de saúde Desenvolvidas Por estes profissionais Englobam Direitos A visita íntima Distribuição De kits De medicamentos Consultas Médicas Atendimentos Específicos Para gestantes Atendimento De saúde Mental E bucal Gente Saúde bucal Ao menos Vista Saúde mental Principalmente Essas mulheres Elas estão lá Sem atendimentos Ginecológicos Sem mamografia Sem uma consulta Com psicólogo Psiquiatra Porque você imagina Você está num local Já insalubre Você está num local Que já faz com que A sua saúde psíquica Viva numa tremenda Escassez E você não tem Suporte Nenhum Eu costumo dizer Que A agressão Para essas mulheres Do sistema penitenciário Elas começam Antes Durantes E depois No levantamento De dados Onde nós fomos Pesquisar O porquê Que essas mulheres Estavam ali dentro A maioria Delas Estavam em situação De privação De liberdade Por estarem Em unanimidade Com seus parceiros Ou seja Elas trabalhavam Para seus parceiros E a maioria Delas Tinham parceiros Que já estavam Em situações Egressas Que já estavam Presos Que já estavam Em privação De liberdade E ameaçavam Elas aqui fora Por questões De ajuda Nós sabemos Que isso É verídico Nós sabemos Que essas mulheres Sofrem sim Abusos psicológicos E por medo Ah Marina Fazem porque querem Também Mas por medo Essas mulheres Acabavam cometendo Crimes Infringindo a lei E Acabavam Sendo Detidas Né Então A violência Psicológica Dessas mulheres Ela já começa Aqui fora Depois Vem o processo Durante Onde essas mulheres São abandonadas No levantamento De dados Nós podemos Observar Que essas mulheres Elas são Abandonadas Pela família Nós fizemos Um levantamento De dados Onde nós podemos Ver que os homens Eles recebem Mais visitas Do que as mulheres Nós tínhamos Caso lá De detentas Com dois anos Sem receber Visita De ninguém Sem nunca Terem recebido Um telefonema Completamente Abandonadas Mesmo Então nós já temos Outro agravo Psicológico Durante E o pós Mariana O pós É que nós Não temos Uma sociedade Inclusiva Uma sociedade Que vá Reintegrar Essa mulher De forma Adequada De forma Que faça Com que essa mulher Não volte Para o crime De fato Com que essa mulher Não queira Buscar Outros recursos Para poder Futuramente Estar de volta No sistema Penitenciário Então ela sofre Uma agressão Psicológica Antes Durantes E depois Lá dentro Essa mulher Como que é a saúde Dessa mulher Lá dentro Essa mulher Não tem uma consulta Ginecológica Essa mulher Não tem uma consulta Neontológica Essa mulher Não tem uma atenção Básica Primária De saúde Essa mulher É exposta A locais Insalubres Onde as necessidades Fisiológicas Delas É feita Praticamente Em público Então assim É uma junção De agressão Que essa mulher Sofre Que eu digo Que pelo menos Pelo menos Uma atenção Primária De saúde Essa mulher Deveria receber E não recebe A saúde No sistema Prisional Apresenta Um quadro Crítico E preocupante Já que as instituições Não possuem estrutura Para assegurar As condições dignas Para a vida Das pessoas Quando relacionada Ao conceito Ampliado De saúde De acordo Com a lei De execução Penal Número 7.210 De 1974 No seu artigo 14 O preso Ele tem direito De assistência A saúde Segundo as regras As Nações Unidas Para o tratamento De mulheres presas E medidas não privativas De liberdade Para as mulheres Infratoras Baseado Nas regras De Bangkok Está no livrinho Da ONU Para quem quiser ler Regras de Bangkok Cada recuso Deve ser examinado O mais depressa possível Após a sua admissão No estabelecimento Penitenciário E em seguida Sempre que necessário Com o objetivo De detectar doenças Físicas ou mentais E de tomar Todas as medidas Necessárias Para o respectivo Do tratamento De acordo Com a estimativa Do programa De conjunto Das Nações Unidas Sobre HIV E AIDS O NIDES O nome do programa É O NIDES A prevalência Da AIDS Entre pessoas Privadas De liberdade É mais alta Que entre a população Geral Por que Mariano Essa infecção Sexualmente transmissível A AIDS Ela é De alta prevalência Em pessoas Em situações De privação De liberdade Troca de material De perfuro cortante Nas mulheres Compartilhamento De gilete Uso de drogas Ilícitas Relacionamentos Entre si Mulher Com mulher A pessoa Acaba ficando Numa carência Ou a pessoa Já tem mesmo Essa outra orientação De gênero E é outra orientação Sexual Na verdade E ela acaba Se relacionando Com essas outras mulheres E essas mulheres Como elas Não possuem Orientação De saúde Essas mulheres Acabam se infectando Porque às vezes As pessoas Ficam assim A mulher Com mulher Tem a probabilidade De infecção Mariana Sim A probabilidade É a mesma E é isso As mulheres Têm necessidade De saúde Específicas Especialmente Com relação A saúde Reprodutiva Segundo O órgão mundial Da saúde Há mais internas Usando drogas E infectadas Com HIV Do que presos As mulheres Também são vulneráveis A violência sexual Risco de gravidez Indesejadas E outras infecções Sexualmente transmissíveis Mariana Como que é O risco De gravidez Indesejadas Por essas mulheres Gente Agora vai Um assunto Muito delicado Casos de estupro Dentro do sistema Penitenciário Lembra que eu falei Para vocês Que eu achava Que só mulheres Tinham acesso A essas mulheres Mas não Tem a questão Da visita íntima Onde essas mulheres Também se relacionam E acabam engravidando Indesejavelmente Mas nós também Temos o caso De estupro Nós tivemos Nesse nosso relato De caso O caso De um estupro Mas quem Dá voz A essa mulher Quem dá voz A uma pessoa Que infringiu a lei Uma pessoa Que está Completamente Invisível Para a sociedade Ninguém Conclusão Apesar de tantas leis Que garante As mulheres Uma saúde De qualidade O sistema Penitenciário Encontrando Inúmeras dificuldades Na atualidade Tendo em vista O total abandono Por parte Das autoridades Responsáveis Aí eu botei ali As referências Gente É sobre isso Apesar de tantas leis Que asseguram Essas mulheres Apesar do sistema Único de saúde Apesar da Orgão Mundial De saúde Apesar da Lei de execução penal Apesar do penaspe Apesar das regras De Bangkok Nós temos Muitas coisas Mas essas mulheres Acabam sendo Vulneráveis E essas leis Acabam sendo Não cumpridas Eu te convido A pesquisar Você Que tem interesse De saber mais Sobre a saúde Da mulher No sistema Penitenciário A pesquisar Sobre a saúde Da mulher A procurar Saber quais são Os tipos De agressões Que essas mulheres Sofrem lá dentro Não são somente Agressões psíquicas Nem agressões físicas São É Transcedem Transcedem a tudo isso Né Vai além do palpável Então que essas mulheres Tenham voz Que essas mulheres Elas sejam vistas Por nós E que essas mulheres Possam ter pelo menos O mínimo O mínimo De segurança Possível Para serem reintegradas A uma sociedade Com menos danos Eu agradeço A oportunidade Espero que vocês Tenham gostado E espero que eu possa Ter despertado em vocês Um pouco da curiosidade Sobre a saúde Da mulher No sistema prisional E sobre os tipos De agressões Que essas mulheres Sofrem Que além de físicas E psíquicas São agressões Emocionais Né Nós conseguimos Ver aí Que essas mulheres Elas não têm Uma atenção primária De saúde Atenção ginecológica Saúde nutricional Saúde psíquica E é sobre isso Que essas mulheres Tenham voz Eu deixei aqui Para vocês Um provérbio Que ele diz assim Mulher virtuosa Quem achará O seu valor Muito exédio De rubis Que você é mulher Saiba que você é preciosa E que apesar De inúmeras dificuldades Que a gente enfrenta Nessa vida Existe alguém Que olha por nós Alguém que reconhece O nosso valor Mediante Inúmeras dificuldades Que nós passamos Deus abençoe Nossa Realmente Foi um momento De muito aprendizado Tenho certeza Que despertou Interesse Na saúde da mulher No sistema prisional Em muitas pessoas Aqui Eu acho que Todos que assistiram Ficaram com aquele sentimento Caramba Isso acontece No meu país E eu não sabia Até eu mesma Como estudante de direito Não tinha noção De como era Essa vida Das mulheres No sistema prisional Tenho certeza Que foi um momento De muito aprendizado Vou ler alguns comentários Helena Que palestra Enriquecedora Parabéns Realmente Helena Foi uma palestra De muito aprendizado Excelente Da Maria da Silva Realmente Tenho certeza Que vocês Ficaram Com aquele gosto De querer se aprofundar E pesquisem O formulário De participação Estava no chat A palavra chat Também E não esqueçam De preencher O formulário Não esqueçam E é isso Gente A próxima palestra Vai ser às 18 horas Com a doutora Natália Ela é farmacêutica O tema dela Será promoção Da saúde da mulher E seus vínculos Com serviços de saúde Mais uma palestra De grande importância Até logo Gente